E aí, deixa aí. Vamos ver a lore porque é super importante pra esse jogo. A lore é... E assim foi. No ano 2301, que um guerreiro de Kyrgyz, chamado Asavarkul, reuniu as tríbeas do caos do caos, e fez uma guerra sobre os rádos dos homens. Os invadidos entraram o reino norte do Kislev e roubou a cidade maior, a Praga. Eles roubaram o povo deles para os deuses escondidos. E todos que conseguiam fugir, foram dirigidos para a terra friazada. O Empire pareceu poderoso para parar o caos do caos, e muitos fearam que o fim do mundo fosse à mão. Mas, na hora do Empire, um nobleman do sul, chamado Magnus, raligou os povos do Empire para resistir os invadidos. Isso aí é a história do primeiro Escolho Eterno. A guerra de eleitor, no processo de guerra. A armada imperial marchou para a rescate da capital Kislev, lutando com a armada Kul em uma batalha massiva, fora das cidades. em uma batalha massiva, em uma batalha massiva. em uma batalha massiva, em uma batalha massiva. Desenvolvido pelos deuses, e heraldado como o verdadeiro Emperor, Magnus voltou a Nuln em triunfo. Mas, mesmo assim o antigo mundo celebrou a vitória Magnus, os deuses escutados estavam planejando sua revenção. Mas, naturalmente, eu vou jogar com o matador, né, velho? Porque eu joguei com eles a tua vez, eu achei bem legal, apelar dos apesares. Os matadores são formidários guerreiros que estão sempre em busca de duelos desafiadores e oponentes cada vez mais perigosos. Bragg é certamente um matador e tanto. Quanto mais tempo dura a batalha, mais violento ele se torna, aumentando a força dos seus golpes, abrindo caminho pelas ordens dos adversários e resistindo aos ataques dos inimigos. O matador vive e morre por glória e redenção. Honrado e brutal, Bragg Axibiter, ou mordedor de machado, nunca foge do combate, por mais perigoso que seja o adversário. É isso que a gente quer. E agora, vamos lá, né? Agora tá valendo. Ah, dificuldade, muito importante. E aí? Qual a dificuldade que eu jogo, velho? Normal, qualidade do saque, 1000%. Eu tava jogando muito difícil, aparentemente, quando a gente tava jogando multiplayer. A gente vai deixar normal, velho, porque é um jogo repetivo, então não tem por que se estressar, velho. Deixando normal, só pra não falar que tá no easy. Jogar, vamos lá. Prólogo, moção de Magnus? Sim. Como um jovem, na grande cidade de Carraza-Carac, você conhece o conhecimento de seus ancestros. Desde o tempo, você lutou para o dia, quando você conseguiu ganhar a fama e a glória de sua própria, e restaurar a luta do seu clã muito diminuído. Quando o High King Thorgrim, Grudge-Bearer, pediu para os guerreiros, para ajudar a Kislev, durante a grande caos invasão, você foi um dos primeiros, para pedir seu serviço. Along com seu pai, e seus jovens, você deixou a Carraza-Carac atrás, marchando eagerly para a guerra. Não foi muito tempo, antes que você estava na luta da luta. Trabalhados dentro da cidade de Kislev, você e seus filhos, lutaram forte contra a caos horde. Desliguei o microfone. Agora está melhor, eu acho. Desculpa aí pelo barulho. A vitória do Carraza final aconteceu em tragédia. Ledando uma força de 300 dwarfeiros, você tentou que lhes vamos sair da cidade para se cobrir com os Imperiados e lutar com o grupo Kul de ними. Foi um plano cheio de legendas, mas nem o Grimnir mesmo poderiam ter lutado através uma grande cadeira. O seu atalho preocupado foi levado para uma boa custa. As moitas das válidas que o-me foi debaixo foram perseguidas, incluindo seu pai e todos seus homens Aí é foda Ao invitar Magnus e seus knights Depois da batalha, você aceitou uma invitação de Magnus para se juntar na sua retinue e voltar com ele a Narn Assim como você estava preocupado, o novo Emperor te vendeu uma morta gloriosa E com muitos dos campeões de Asavarkul ainda vivos, você poderia ser certeza de que Magnus não faltaria por fãs Ele tentou fazer uma investida para reconquistar o lado de fora dos portões Aí ele sobreviveu a esse ataque, ele quase morreu Aí assim que ele sobreviveu, ele tomou o golpe dos matadores e foi desafiar o cara Tipo, que? Calma amigo, para você fazer isso, você vai ter que primeiro ir lá em Caracada e depois voltar para o Praga Enquanto isso o matador está rolando Não é instantâneo, virei o matador, foda-se Virei o matador, agora eu sou o matador e estou aqui jurado, né? Não é assim que funciona, mano Mas beleza, aparentemente ele virou instantaneamente o matador A lua verde É uma noite fechada por mentira e maldias E através da cidade, os guardas colocam suas armas fortemente E contam as horas até o avião O dorme é difícil de vir por uma noite como esta O vento é tente E as memórias da batalha em Kislev O vento deixa você restaço e no final Pudente, o peito de fogo Esquece a espelha a espelha Seguido por um vento que brilha A torre para as fundações A mágica fechada curta o vento E o criação de eco com o corte do exterior! A torre está sob ataca! Olha só aquele brilho! Vamos dar uma olhada! Um ataque? Ah, como os Ancestors. Se é o Magnus que eles quiserem, eles terão que ir atrás de mim primeiro. Eu melhor vou chegar na sala de trono. Pressione A para atacar, estou atacando. Isso é um monte de damage. Só pode segurar o A também, não precisa ficar apertando. Quando tiver um pouco de vida, pressione o LB para usar minha poção. Será preciso esperar vários segundos até que ele seja reabastecido e possa ser usado novamente. Tem que segurar. Pontos de habilidade. Quando você sobe de nível, seu personagem ganha novas habilidades. Que podem ser acessadas na aba habilidades do menu de personagem. Para equipar uma habilidade, você precisa gastar pontos de habilidade. Esses pontos são recuperados imediatamente quando você desequipe uma habilidade. Já subiu de level? Use o LB para selecionar um espaço e depois pressione A para interagir com equipamento. Acho que eu apertei o botão errado então. Aqui, habilidades. Equipar uma habilidade que possui pontos de habilidade. Você ganha pontos de habilidade cada vez que sobe de nível e você recebe de volta para desequipar uma habilidade. Tá, então o que eu vou colocar aqui? Não lembro qual era a magia boa, mas vamos lá. Retalhada. Avança enquanto executa golpes do botão de machado por você e seu inimigo for atingido. Aparentemente é essa. Eu tenho 39 pontos disponíveis. Você não pode atrair suas habilidades no momento. Opora. Eu não quero alterar, eu quero subir de level, amigo. Habilidade de fã. Aumento o ouro de saques. É, não entendi. Por que eu não posso subir de level se está formando para fazer exatamente isso? Será que é aqui então primeiro? Estou confuso. É, eu já estou confuso. Configuração de combate tem configurações diferentes. Não tem nada que eu posso equipar, velho. Você pode jogar pelo menos um ponto de dádiva para desbloquear uma dádiva. Ah, você deve ter. Eu tenho dois pontos de dádiva. É... Tá, são as magias aqui que eu estou realmente confuso, velho. Talvez porque eu já... Não, mas eu já tenho 39 pontos. Não era para deixar colocar aqui. Ah, você não dá para deixar fazer nada agora, foda-se. Obrigado, Sigma, você está aqui. Há monstros em todo lugar. A torre está sendo roubada. Ah, não. Está acelerando, não é? Agora, onde está Magnus? Lá, na sala de tronco. Há armadura no chão, por cima. Pegue o que você precisa. Mas, rápido. Tatuagem matador, machadinha de barakivar. Deixa eu ver. É... Essa aqui já está equipada. Aparentemente é. Desequipar... Ah, tá, tá, tá. Está equipado. Então... O outro que eu peguei. Tatuagem matador de troll já está equipado. Eu acho que é isso. Sei lá, velho. É só macetar, mano. Não tem segredo, né? Anda, aperta, segura um botão e vai embora, velho. Habilidade de arquétipo. Habilidade de arquétipo do Bragg é arremesso acorrentado. Ele utiliza para avançar rapidamente para o inimigo e se enfrentá-lo de perto. Incline R para arremessar o machado acorrentado e lançar-se na direção desejada. Tá. Top. Mas... A gente... Pelo que você até no meio de trono de erros, o brão se descanse com mágicas de ferro. Uma liga de caos de caos se levanta no meio de trono. E Magnus, o leitor do Império, é captada dentro dela! Há apenas uma coisa a fazer. Um no bloco de batalha, você vai preparar sua delas e acolhe! Por dia que você se tornou os sensores, a batalha já está terminada. A Sorceress está desaparecendo, deixando a você e Magnus por mortos. A chão de jovens atrasam o trono, mas eles não são os deuses. Eles são os vejantes. O Império tem medo dos Inquisitores, ledidos por ninguém além do inferno Heinrich Voss. Você está sob arresto pelo murder do Império Magnus, Voss declara. Você tentou contar a ele sobre a Sorceress, mas Voss não se escuta. Eu não vejo a Sorceress aqui. Ele chuta, só você e uma sala de pessoas mortas. Como os seus crimes foram mortos, Voss. Meu Deus do Céu. Depois de uma semana nos Dungeons, você me dirá tudo o que eu quero saber. Mas antes, o Wich Hunter poderia ser bom em suas atras. Uma voz comandante enviou a sala. Encontre essa maldade de uma vez. Teclas, Master dos High Elms, respeita o Voss Kogun. O Rolês aleatório do Teclas. Eu te disse a verdade, ele disse. É você que não ouviu ouvir. Teclas examina Magnus em silêncio. Ele vive, graças a Deus. O High Elf diz ao final. Mas ele está na frente de uma espécie poderosa. É apenas uma questão de tempo antes que ele se escuta. Ninguém fora desta sala deve saber o que aconteceu aqui. Se as pessoas acham que Magnus caiu, tudo o que ele lutou, vai ser por nada. O sucesso do Empire está em nossas mãos. Nós devemos encontrar essa sorceressa e acabar a cursa porque é muito tarde. Se Magnus morre, o Empire morre com ele. Mas os outros quatro sim. E ele olha para esse anão e fala Você matou o Imperador, caralho. É muita burrice, velho. Não tem como relevar um negócio desse não, gente. Ai, velho. Esse jogo é incrível. Eu não sei liberar a magia, velho. Eu vou ter que dar pontos disponíveis e não sei liberar as coisas. Simplesmente. Ah, não é necessário oito, seis, quinze. Agora que eu vi aqui o requisito. Não é necessário dois. Mas eu já tenho. É, eu dormi nessa aí, desculpa aí. Fala aí, Teclas. É, realmente mais vocês prender o anão do que o resto. É, realmente mais vocês prender o anão do que o resto. Nós devemos confrontar o culto escuro que foi levado em Nuln e expor seu mestre segredo. Só me diga onde eu posso encontrar eles, Elf. Minha axe vai cuidar do resto. O ataque na torre veio dos esgotos. Os esgotos. Speedruns de tela de esgoto nesse jogo tem. Speedruns de tela de esgoto. Você acabou de começar, você está no Prol e já tem tela de esgoto. É muito bom. Sua primeira tarefa é simples. Entra os túneis e levam os cultistas de volta da torre. Muita tudo no seu caminho. Mas se esqueça. Não há saber quais as coisas feitas te awaitem na escuridão. Ha! Por Grimnir, eu espero que você seja certo. Talvez é para resetar os pontos de habilidade também. Tem um que dá para resetar lá. Missão principal. Nossa, dá para fazer expedição. É para pegar item. É realmente jogar Diablo, cara. É realmente um Diablo isso aqui. Diablo do Warhammer, foda-se. Só que o Diablo atual, tá? Não o Diablo... Na época era bom. Dá para colocar esse jogo Diablo Immortal no mesmo pedaço. Pedestal. Pedestal. Se tivesse... Comprar equipamento com dinheiro. Gerenciamento de energia. Algumas habilidades avançadas precisam de energia para serem usadas. Se você não tiver energia suficiente, não poderá lançar a habilidade. Energia recuperada quando você causa dano aos inimigos. Utilizando habilidades básicas indicadas pelo símbolo. Setinha, foda-se. Se o Bragg não estiver em combate. Se não tiver carga de flores restantes. Ele começa a perder energia. Tá? Machadinha de cara aqui. Pera aí. Por que eu aperto para mudar e não acontece nada? Por enquanto só tem duas opções. Acho que ele não faz nada. Provavelmente. Abençoar? O que é Abençoar? O que é Abençoar? Fragmentos para Abençoar são indescolhidos. Fragmentos são consumidos no processo. É Diablo Immortal mesmo, velho. Tô falando aí, velho. Igualzinho Diablo Immortal. É Durgling. É Skaven. É Durgling. É Skaven. E eu passei a latex de raio. Só dar martelada. Já dizia Thor do Shumatsu. Que que é isso aqui, mano? Bando de nergos aqui. É só dar martelada, só sei que parabéns para a Frodite lá do vídeo do Shumatsu, conseguiu tirar a monetização dos caras. E aí Rafa, sumiduco. Foi mó merda porque o vídeo deles tava assim, não sei qual que é a mais visualização que eles pegam por vídeo mais ou menos, mas pra mim aquele vídeo lá tava popular deles, aí tiveram que repostar e fudeu. É diabo total esse jogo aqui, pra ser bem sincero, não tinha pensado muito nisso aí na primeira vez, mas até o meteoro, ao invés de ser o meteoro amarelo, é o meteoro azul. É diabo, velho. Famoso point and click pra sempre. De boa, Rafa, se você... Bota esse jogo e as inspirações pra RPG? Então, né. Pô, mas é um esgoto que tem Nervo, tá na merda, velho. Um esgoto desse. Vamos dar um pouco respite. Peraí que eu não sei o que minha magia faz que eu peguei agora aqui. Só tinha um grid de guerra que aumenta a vida máxima de todos os jogadores, era energia e fúria, vida máxima de 20%. Tá. Show de bola. Ah, se depender de mim eu assisto uma vez por dia aquele vídeo ali então. Tá de boa. Eu digo mais com o engajamento do YouTube mesmo. Lobo, só uma coisa. Não adianta falar... YAMETECO DA SAI! YAAA! Pô, esses ratos também não tem amor à vida, né, velho. Os caras veem o molho com duas machadas e vêm pra cima. Todos. Todos os personagens do quê? Desjogam aqui? É, cara, assim, é que não é um... Nossa, é o melhor jogo da história que eu já joguei, tá ligado? É um action RPG, velho. Então, tipo, é repetivo pra caralho. Você vai matar os mesmos monstros, o mapa é sempre o mesmo layout. É grindar pra pegar item. Só vai mudar as skills, velho. Porque você tá jogando com outro personagem, mas é só isso. Mas esse gênero é assim, né, velho. Não tem como não ser repetivo. O que ajudaria a sustentar melhor esse jogo aqui é uma história legal. Mas a história dele é bem Egas, né, velho. Vamos lá. Lobo, quando morrer, diz pra Mia que eu mandei um abraço. Ah que Mia! Entra no esgoto. Saia do esgoto. Missão cumprida. Você vê qualquer coisa estranha? Está terminado. Não há nada no túnel de fora da torre, além de mortos. Há muitos signos de que há mais cultos mais profundos no esgoto, ou eu não sou um doutor. Eu não confio. Os servidores de Nurgel flores no escuro. A nossa batalha contra o culto apenas começou. Bem feito. Volta para mim quando você está pronto para a sua próxima tarefa. Nossa, a tarefa é do Ucteclas. É foda. Há notícias da torre. Voss aprendeu que um grande grupo de guardas de Magnus foram desaparecidos. Ele acredita que eles poderiam ter procurado os cultos para os esgoto durante o ataque. Então? Eu teria feito o mesmo se aquele maldito guerrero não me derrubou. Eles foram embora por muito tempo, Bracky. Ou eles foram perdidos nos túneles, ou os cultos foram cortados. Alguém tem que ir atrás deles e trazer eles. Mas quem que é Mateus, velho? É o torrão? Mas é, é tipo um diabo mesmo, velho. Encontro sobrevivente. Do mesmo esgoto que eu acabei de sair? Ah, não é não. Precisa de ajuda aí, moço. Ele é tipo um diabo atual, é isso que a gente está falando. O diabo atual pode comparar. Missão principal. E aí, torrão? Tranquilo? O soldado perdido. Você deve voltar para a luta. É, como a gente tem mais amor pelo universo de Warhammer... Você fica mais inclinado a gostar desse do que do outro. Normal. Começando a jogar esse de madrugada, eu iria dormir tão fácil. Ah, mas você vai dormir de qualquer jeito. Não tem enganar quem. Posso estar jogando Doom de madrugada que você dorme, velho. Eu preciso lutar! Cadê a melhor magia que são os machados giratórios, velho? Só limpo daquela lá. Aquele ficado de risada, nem o bola. Porque o André nunca vai deixar eu esquecer isso. Muito bom que eu ganho vida toda vez que eu mato alguém, então minha vida nem desce. É, o tanto de inimigo que tem nesse lugar, velho, é uma coisa impressionante, velho. Tem que sentar dentro da cidade ainda, tá ligado? Como é que tem tanta gente assim, velho? Falou, Teclas. Vamos trabalhar ainda, velho. Mas aí, ó. O modo escaramuça desse jogo funciona melhor que o Total War, velho. Os arqueiros vão pra longe e atiram em mim. Não! Eu preciso mais de tempo! Esqueci da minha corrente. É, exatamente, né? Teclas abem-mirror, velho, de férias. É, vamos bombar todo mundo e matar todo mundo junto, velho. Se bem que o outro já sai correndo ali, não vai dar. Minha habilidade passiva. Deixa eu ver. É... Sua fúria dura mais tempo. Ah, tá bom. Aqui eu ganhei coisa, eu ganhei. Ahn... Dano adicional contra que inimigos com pouca vida. Quanto menos pontos de vida você tiver, maior será sua causada. Interessante também. Desenfreada. Imune é o efeito de controle quando tiver com outro pouso de vida. Acho que primeiro eu vou... Esse aqui é o quê mesmo? Enquanto que eu vou preparar a morte de um campeão, consegue todos os jogadores dar crítica adicional. Hum... Pira de corpos é interessante pra começar. Não posso treinar as habilidades no momento. Por quê, velho? Acho que só posso alterar dentro da cidade então, né? Só que quando eu tô em paz na cidade eu acho que consigo agitar essas coisas. É, parece que eu tive que ir. Mas eu não sei nem tem uma coisa. Não, mas eu preciso de mais tempo. Ih, nem tem inimigo ali. Tonaa aí. Tonaa aí. Tona aí. Tona aí. Gameplay de Bárbaro e Diablo, você é o mais exato do esplendor aqui. Segura um botão e vai amigo, é a mesma coisa. Nem lembro o que é esse fragmento que fica ali na esquerda. Acho que é uma habilidade máxima, alguma coisa assim, que eu posso soltar. Tchau, tchau. Eu preciso lutar! Eu preciso lutar! Porque eu falei assim, nossa, vou comprar esse que o jogo deve ser bom pra caralho, né? Sim, eu estava enganado. Mas eu vou zerar porque, né? Tá pendente pra zerar, tem que zerar. Adivinha pra onde a gente voltou, gente? Exatamente, os esgotos! É por isso que eu coloquei no título da live, velho. Definitivamente um dos jogos já feitos, né? É isso, minha opinião sobre o jogo. É, se você compra um action RPG, não dá pra esperar algo diferente do que isso aqui, né? Então, essa é a quebra expectativa mesmo. Quem sou eu pra criticar jogo repetivo? Eu joguei Ragnarok por anos da minha vida. Aqui é o objetivo, deixa eu explorar pra cá primeiro. Pra eu encher essa paradinha vermelha aqui. Quase lá. Quase lá. Envenenado. Envenenado. Não! Eu preciso mais tempo. Uma machadinha azul aqui, né? Todo mundo sabe que se você tá jogando esse tipo de jogo, o item que brilha mais é o melhor item. Armadura, resistência de dano prolongada, vida máxima. O que que é aquele 14.7? Enfim, bota esse bracelete aqui. Parece melhor. Calça... Esse aqui é melhor. Não! Eu preciso mais tempo. Não! Eu tenho cedo, quem não tem! Eu tenho que estar invocada. Eu tenho que cobrou. Não! Eu não tenho que parar na sua vida. Eu tenho fallencação, pô. Eu tenho que desce de dano. Eu tenho que parar na sua vida. Eu tenho que aprender. O maldito coltist, nos levou em uma caixa, tentou de lutar, mas muito mais de um deles. É fácil agora, garoto. Você e seus homens lutamos bem. Agora vamos nos levar em seus braços e voltar para a torre. Eles levou-los. Ninguém ainda capaz de andar, levou-los, gritando-los, no escuro. Não se esqueça de me esquecer de encontrar os outros. Tô de volta na cidade. Mano, vamos limpar esse segoto aqui, pelo amor de Deus. Como é que vocês deixaram esse negócio na cidade? Caramba, a cidade tá na merda, hein? For Kislev Eu encontrei seus guerreiros perdidos. Eles foram caídos pelos cultos e se tornam-los. Para o que é mais importante, eles morreram bem. A maioria deles, pelo menos. E os outros? Eles foram tomados vivo? Sei lá, porra. Não tem muito ponto em levar-los de mortos, né? O que o culto quer com um monte de prisioneiros? É o que todo culto faz, os rituais, velho. Não prisioneiros, mas sacrifícios. Ofereis ao Senhor da Pestilência, em vez de mais poder. Nós devemos fazer tudo que possamos para evitar isso. Vá e faça qualquer preparação que você precisa. Então, volta-me assim que você está pronto. O cara desapareceu fodamente. O que que eu liberei aqui? A mesa de machado eu já tinha. Eu queria mexer esse daqui, né? É, agora eu consigo colocar aqui. O que é esse negócio ali embaixo? Hummm... Tá. Doação, torre do caos, caçada ao chefão. Grande Impuro. Aqui é para farmar item, né? Torre do caos. Enimente os inimigos de cada andar. Compre objetivos e encontre valiosos baús de tesouro. Depois de concluir cada andar, opte por abrir um baú de recompensa e continuar subindo para encontrar o saque de melhor qualidade. Quanto mais você subir, mais perigosos serão os inimigos. Eu quero ver... Vamos ver como é que é essa parada aqui, velho. Já que estamos aí tentando dar uma segunda chance para o jogo, vamos explorar o jogo devidamente. Como é que é o nome da torre lá do Sword Art Online? Esqueci o nome dela. Depois de se ferir, use uma poção para se curar. Caralho, jogo. Só falando as verdades, né? Porra, bicho. Se não tivesse falado... É Endless Tower do Hagnarok, né? Tem o nome do Sword Art Online? Isso, Aincrad. Acho que é isso. Andaram um. Eita porra, já está uns caras brabos aqui, velho. Eita porra, o bloco é muito sinistro, velho. Tá caceta! Achei que level 1 é super fraquinho, né, velho? Caralho, mano. É level 1, gente. Que isso? Porra? Esse era o level 1, tá? Eita porra, mano. Lógico que eu vou sair. Tá doido, velho? Se esse é o level 1, eu quero nem ver o 1.000, velho. Já quer ver uns bichinhos fraquinhos. Ah, pá! Dar, o que é dar? Ah, eu não lembro o que faz essas ruas aqui. É... Acho que é isso aqui. É, aqui que estão essas joias, mas eu não sei o que elas fazem. Será que é no abençoar? Ah, é isso mesmo. Então, tipo, eu posso vir aqui nessa... Outra arma, abençoar. Seleciono o slot, coloco isso daqui. E aumento um pouco os status dela ali, ó. É realmente diabo imortal. Não tem outro jeito de falar, velho. Aumentando meu critico, eu aumentei o dano. Foda-se. Não, cancela não. Abençoa aí. É isso, mano. Eu posso abençoar pra sempre? Acho que não, né? Aí, se eu for na outra lá agora... Abençoar... O que isso aqui dá? Armadura. Eu não preciso de armadura. Eu sou matador, porra. Troca... Essa aqui dá o quê? Vida máxima. Vida máxima, ok. Não é armadura. Então serve. E vou aumentar a chance de crítico de novo. Porque crítico é vida. Só acho que não precisava ser seis espaços, né? Podia ser um espaço que tava de bom tamanho. Porque fazer tudo isso pra todos os equipamentos é um saco. Mas segue o jogo. Não há tempo para gastar. Mesmo como falamos, os cultistas podem estar preparando para sacrificar seus captives. Se eles funcionarem... Eles não. Não há tempo. Passe a ferramenta e a ferramenta, eu sinto. O inimigo vai fazer tudo com o seu poder para você manter os captives em tempo. Escolha suas batalhas corretamente. Agora, vá. E bom hunting. Bom hunting. Riadinha pra onde a gente vai voltar agora? Pro esgoto, provavelmente. Dá pra mandar um zap, né, Tecla? Se você falar só isso, vai lá em cima. Vim até aqui pra falar só isso, porra. Ah não, é ali mesmo. Aparece aqui em cima no mapa hoje. Ah não, tá? Tchau, Tchau. Vamo testar o machado do novo agora Você salvou minha vida Nossa, quase morreu essa queda ai. Essa magia dá bastante dano, velho. Amuleto de família... Simplesmente, André, exatamente. Há pedidos, né? Há pedidos e estamos jogando definitivamente um dos jogos já feitos. Ih, rapaz, tem tempo de assar os prisioneiros agora que eu vi. Ok. YOLO! É um novo mapa, sai essa semana. Esgoto 2. É um novo mapa. Cadê os caras, velho? Como ele abriu o mapa... Ih, rapaz, apertei um negócio sem querer. Agora já foi. Tá, isso aí é bastante legal. Não vou mentir, não. Eu lembro que tinha um botão que a gente apertava pra ver o mapa mais... Mapa maior, velho. Pô, matador... Cabelo... Marrom é foda, hein, velho. Tem coisas que a gente não dá. Tá. Eu não tenho esse aqui do Bola da Risada ainda, né? É aquele Giro dos Machados. Tá, aqui tem três, aparentemente. Calma aí, já mato vocês, já. Por que a gente salvar os caras se tá no meio de 500 inimigos, né, velho? Aqui, rapaz, é aquele do Caos aqui, ó. Morra, aquele do Caos aqui, ó. Morra, aquele do Caos, morra! Morra! Eu preciso lutar! Toma, 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 toma. Eu preciso lutar! Eu preciso lutar! Sai, 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 sai! Eu não esqueço desse amigo. Obrigado! Você salvou minha vida, obrigado! Você salvou minha vida! Você salvou minha vida! Eu preciso lutar! Não! Eu preciso de mais tempo! Não! Eu preciso de mais tempo! Não! Não! Eu preciso de mais tempo! Não! Eu não esqueço desse amigo! Obrigado! Eu gosto do game! É a diferença é que eles brilham diferente! Eu percebo quem eu faço a diferença de333641. Exato! Você salvou a minha vida! Você salvou a minha vida! Equipe elas imediatamente, tá bom, calma aí! A forma que eu não gostei muito de usar, é a da arremessa de machado, não gosto muito dela não. O que vem de novo aqui? Golpe brutal superior. Desfira um violento golpe de machado intercreditório circular. Gera energia e bônus de energia para cada inimigo atingido. A esquerda no lugar 10. Tá, aí essa daqui, retarada superior. Que é a versão melhorada dessa daqui. Show. Essa daqui só dá para equipar quando eu sair da missão mesmo. O cara não sabia que tinha comprado habilidade no RPG. É foda, né? O cara não sabia que tinha comprado habilidade no RPG. É foda. Então, velho, por isso que eu estou jogando sozinho aqui. É muito confuso jogar multiplayer essa porra, né? Daquele jeito lá. Cada um na sua tela deve ser super tranquilo, mas todo mundo na mesa é uma loucura total, velho. Pronto, todo mundo salvo. Agora é só juntar a galera aqui para fazer um grind. Aí cair alguém toda hora do bagulho, eu tinha que esperar voltar. Nossa, só estresse. Não, eu preciso mais tempo. Tá feito. Speedrun do esgoto... Continua um sucesso. Não, o jogo é tolerável de jogar, velho. Valhalla é bem diferente de jogar sozinho. Dá para ir. A gente vai até o final, tranquilo. Já avisei várias delas. O jogo é repetivo, então. Mas a gente vai jogar até o final, vai pulsar no tour, vai fazer todo o processo. Os captives estão seguros. Os cultistas nunca sabiam o que aconteceu. Bem feito. Os deus caos de caos mantem seus heróis de aqueles que os falaram. Isso vai fortalecer o culto e aumentar nossas chances para a vitória. Agora, a gente vai prestar nossa vantagem. Volte para mim quando você estiver pronto. E eu vou ter uma nova tarefa para você. O cara fala, volte para mim quando você estiver pronto. Aí ele desaparece. É foda, né? Tem como vender item que eu me lembre, né? Nossa, o menu de equipar coisa eu lembro que ia ficar minúsculo no multiplayer, velho. Vou pegar aqui, mas eu consegui enxergar o que eu estou equipando, velho. Vou pegar aqui, velho. Opa! Essa manhã é dourada. Se é dourada é porque é melhor. A regra é clara. Opa! 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 Nunca antes foram explorados É a primeira vez que eu vou lá A primeira vez Nunca será esquecida Vai contando quantas vezes eu vou pro esgoto nesse jogo, gente É a quarta agora, né É muito bom que você vai no esgoto E não tem nada Aí você volta pro teclas e fala Tem um acampamento lá dentro Vou ter que voltar lá, então É muito bom Cria comando de esgoto Não seria uma boa ideia Deixa eu passar um negócio aqui atrás É, fiscal de esgoto É o trabalho dos matadores É isso É, mas... É... 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 Hum-hum-hum... Resoluto. O que é resoluto? Ahn... A gente tem energia máxima. Show. Tem que achar onde eu gastar meu dinheiro, velho. Eita porra! Apenas um segundo e eu vou destruir eles todos! Apenas um segundo e eu vou destruir eles todos! Poçãozinha dos brother... O Zio... O Zio... Tanto de dano que ele tomava ali... Num nível absurdo! O Zio... Eu tenho perdido o blood rush! Boa, qualquer coisa tem um poderzinho máximo pra usar aqui. O Zio... Ué... Ahn... é pra cá? Ahn... é que eu tenho que ligar nos gotos, né? Só que agora eu tenho que ligar pro lado diferente... Mas é a mesma coisa. Tá, esse aqui eu já aprendi a usar o jogo. É só gastar a parada. Sim! Temos que voltar para a luta! Não! Eu preciso mais tempo! Pelo menos de outro lado! Acho que para esse cara vale a pena! Tome... Tome! 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 Tchau Hazzaaaaa! Hazzaaaaa! Não! Preciso mais tempo! Não! Preciso mais tempo! Não ta a fim de jogar que os Bane não, pera! É rapaz, vamos matar esse meme logo menos. Falei, o único meme que eu não vou matar é Long War. Mas o meme do Kill's Bane vai ser morto. Não! Preciso mais tempo! Pera ai... Poxa, os Nergls estão explodindo agora. Ah, quando os Ghosts acabarem, mas ai... Vai demorar um bocado. Mas há um fim, com certeza. Em algum momento vai ter que acabar o numero de entregadas disponíveis para fazer o mapa parecer diferente aqui. Não é possível. Último bastião superior. Não! Preciso mais tempo! Não! Preciso mais tempo! Para de curar ele ai ou inferno! Eu vou lançar o Warhammer 3 junto com o primeiro e o segundo. Final do mês de agosto. Dia 26 eu acho. Não. Nem mesmo nunca são mortos, mas eles evoluem e são substituídos. Bom, se evoluir tá melhor então né? Eita porra. Líder Ungor. Como é que o cara é um líder Ungor? Ungor nem é líder de porra nenhuma. Ungor é serviçal, velho. Não sei não, Vitor. Tô meio descrente com o bagulho de preços de Total War ultimamente. Já tentei conversar lá. Acabou que resulta porra nenhuma. Peraí que eu preciso dos meus poderes supremos. Agora sim. Toma, 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 toma. Quebrado! Quebrado! Ainda não, Gaminon. Por quê? Pelo que vim tá mais caro hoje do que na época eu comprei. Não, mas tá... acho que 250 né? Mesma coisa. Mas era pra tá 150 né? Todos os Total War. Vamos falar com o líder aqui. Fala aí líder. NERGOL! 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 PEDE UM UNDURGÃO LÁ ENTÃO! De volta à liderança! P ae! Foda! O cara chegou com o voador! Se eu quero a sua opinião, eu vou a calma dele. Se o Master aparecer, eu acho que ele vai tentar pegar o topo de volta. Não que eu esteja incentivando a briga de beats, mas já incentivando, pode ser que eu mande mensagem para ele Mas é capaz dela aparecer mais tarde Daqui a pouco eu peço as 6 horas agora Volte a falar com o Teclas, é minha vida, esgoto e Teclas, esgoto e Teclas, esgoto e Teclas, essa é minha vida atualmente Se aqueles cultos vieram... Amiguinho, eu precisava ver se eu posso gastar uma coisa com você, né? A guilda dos colecionadores é uma guilda que coleta, organiza e categoriza todos os tipos de itens, sejam eles raros ou insignificantes Aumenta sua reputação gradualmente, dando para a guilda qualquer item do qual você não precisa mais A guilda não vende itens, apenas oferece uma recompensa única cada vez que seu nível de reputação aumenta Ah, então eu vou dar todos os meus itens lixo para ela aqui Todos os meus itens cinza, por exemplo Ah, esse daqui Esse daqui Esse daqui É inferior também Esses daqui Só para eu dar uma olhada aqui Como é que funciona Ok, tá Então esse, 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 esse Esse daqui Esse daqui Esse daqui Também ele desconsidera se eu trocar de tela, né? Tava com uma live aberta na outra, ficava mutada, aí vou lá e ganho um sub do nada Ah, acontece muito, quando você tá assistindo live no Lurk É sempre assim, tem uma galera que tá na live 24 horas assistindo, velho Aí os caras, pelo amor de Deus, alguém me dá sub Aí você deixa uma boba no Lurk e você ganha um sub do nada Só caralho Quando é live grande, né? No caso Tá Machadinhas de Barakvar, devidamente equipadas Parece que minha reputação não está aumentando porra nenhuma, mas beleza O que que é o troca rápida? Ah, trocar comuns aqui, pronto Desbloqueia aparências novas Desbloqueia aparências novas Desbloqueia aparências novas Desbloqueia aparências novas Isso já dá um adianto do caramho pra mim Deu caramho Usa o menu aparência para mudar o visual desse equipamento seu inventário Eu preciso dar um item novo para que o dos colecionadores A aparência desse item desbloqueia automaticamente Tá Aparência Onde fica isso? Aperta R Boa, esse aqui Estiloso pra caralho Agora sim Tem uns machados bem loucos aqui, hein? Uns machadinhos bem loucos aqui Olha esse Nossa Aí eu dou valor Será que ele está pegando o visual da outra vez que eu joguei Será que ele está pegando o visual da outra vez que eu joguei? Porque tem item que eu não tenho que caguei ainda não, tenho certeza Não tem item que caguei ainda Matador de demônios Que bagulho feio da porra Esse aqui é muito bárbaro Mas não é matador Matador é esse aqui, ó Shortinho, shortinho clássico E eu sou um anão que liga pra aparência Ainda mais se for o tamanho da bárbaro e do tamanho do Moikman Eu trouxe-te um prisioneiro Mas boa sorte em ter algum sentido deles Ele é mais um bicho do que um homem Deixe-o aqui Eu vou ter as respostas que eu procuro De um jeito ou outro Volta-me quando você está pronto Tudo será claro então Ok Pode acessar para o seu baú e pensar no dormitório se quiser deixar ele desguardado Por que ele quer guardar item? Pode colocar esse daqui Ira da montanha Roupei o chão criando uma área na qual os inimigos sofrem dano e tem gente seria atordoados Parece legal esse aqui A habilidade? Peraí, peraí, peraí Coloca no lugar dos machados aqui Cadê? Quero ver como é que é esse daqui É... Eu liberei essa daqui melhorada Que não é tão boa mas... Vamos lá né Acesse o baú pessoal do dormitório Nossa, que objetivo de missão hein Pronto, CC, tchau Encontro e técnicas da entrada do cemitério Aí ó, já não é mais desgoto hein Vencemos A tela do desgoto A tela do desgoto tá derrotada O cemitério O cemitério O cemitério O cemitério O cemitério Não é mais desgoto O que tem uma coisa que todos os seguidores do caos têm em algumas... É que eles vão desgotoar ninguém e qualquer coisa Para se protegê-la Se enfrentar com uma morte certa, o monstro não vai hesitar a virar para os seus antigos amigos. Sim? E o que é para evitar ele fazer o mesmo com mim? O prospecto de um beheadamento pode ser muito persuasivo, ou seja, eu diria. Ah, deixa eu aberto aí. Bom passeio para vocês. Poxa, o cara está fugindo aqui. Ah, agora pronto. Script. O que é isso? Releve-se! Espere-se, Nurgle! Encontre-se o inimigo para a glória do deus deus! Script é foda. Não! Deixe-se meu sangue! Só um segundo, e eu vou destruir eles todos. O que? O que? Voltarei para a luta! Foi mal, mas cria sempre imagina o cara de Juliette. É, mas é, pô. Você não vê que os caras que chegam aqui... Achamos crias... E os empesteados, velho. Mas ele só tem um olho, então é só um óculos para uma lente. Caralho, esse monte não tem uma danão, hein? Exatamente. Toma 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 Tom A gente não está no esgoto. Agora é um universo novo aqui. Juntar, juntar! Juntar, juntar! Juntar! Esse poder eu acho que é o mais que eu gostava de usar. É muito estiloso. Ok. Aqui não tem nada. É pior que eu estava pensando que agora você ia pedir jantar, né? Aí eu lembrei que sobrou churrasco aqui em casa. Talvez eu nem compre, viu? Sei lá, agora que o Gaminô me forçou a comprar, acho que eu vou comprar. Juntar, 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 juntar! Juntar, juntar, juntar! Juntar, juntar! Essa bola vai liberar daqui a pouco, acho que é aquele ataque de machado diretório que eu falei. Daqui a pouco ele chega aí, velho. Juntar! 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 Parabéns, velho! O Zé vai ser pai! Eu vou rolar a cabeça do que é gordo, igual eu! Seu pai normal, coitado da mãe dele, é o que eu penso pra mim todo dia. Olha, vai vir a minha cabeça. Caralho, quanta gente! Ae, liberou bola, hein? Foi só soltar a risada do bola que liberou bola, gente. Cadê? Como é que solta o bola aqui? É... Coloca no lugar do... Acho que é do retalhada. É agora. Ah, mas ele tá fraco ainda. A força do bola está fraca. Ah, não. Ah, não. Começou. Ah... 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 Macaco! O que é isso que eu peguei aqui, mano? Já chega de olhar pro macaco? Macaco! Olha só, olha só. Olha só, olha lá. Olha que legal. Olha lá, olha lá. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Olha lá. Eu vim ver o macaco. Vixi, os caras começaram a empolgar agora. Fodeu, velho. É o macaco! Macaco! Os caras começaram a empolgar, fodeu. Já chega de olhar pro macaco. Tem qualquer outra coisa em que eu possa... Macaco! Macaco! Desculpa aí, fui ver a campanha aqui. Você é a vergonha da confesão! Aliás, eles têm vir o meu mensagem, só por favor. Se eu vim ver o macaco... Ninguém! É o macaco! Macaco! Ah, tá bom, tá bom. Já chega de olhar pro macaco? Tem qualquer outra coisa em que eu possa... Macaco! Macaco! Olha o macaco! Ancient Pears. Chichi me has got to be a leader of the ship of the machine where you treat your fault brother. Oxi. Tem essa música do Dragon Age, velho? Vai lá, Gabinão. Vai voltar essa semana pro Brasil? Meus péssames, viu? E aí? 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 Para de curá-los, desgraçado! Só um segundo e eu vou destruir eles todos! O cara invocou o capeta aqui! O bagulho é fazer que nem meu cunhado, Gamenota! Vem pro Brasil, trabalha como PJ pro exterior e ganha dólar! Fácil que nem meu cunhado! Esse jogo é Warhammer Kills Bane! Não se procurar! Não tem nada! Continua! Encontre. Despertar. No outro lugar! Se o Caos está aí, a gente tem que destruir o Caos, é isso. Basicamente é isso. Estamos destruindo um culto aqui. Aí não dá pra trocar de classe tão, amigo. Se eu trocar de classe, meu personagem volta pro level 1. Vai ser matador do começo ao fim, cara. Eu tenho que ficar sozinha, então. Eu me abenço. Lógico que volta, cara. Não tem como trocar de personagem aqui. Se você trocar, você vai ter que voltar pro menu. Eu não tenho interesse de outras classes, não. Eu só quero matador, só um abraço. Parabéns, vamos aplaudir o profissional. O mestre do conhecimento que não sabe. Enfim, qualquer coisa. Será que quando eu olho pra cima, quando falo com pessoas mais altas, a gente chuta a perna da pessoa pra ela ficar no nosso nível. E eu acho que você tem algum novo novo plano que você tem no nosso nível. E amar prestarai. Amatoni nem. Amatoni chai anos, tom nevendit. Que porra é essa, mano? Heinrich Voss tem mais experiência com esses cultos de Chaos do que qualquer outro em Nome. Parabéns com ele. Talvez ele conheça uma forma de obter a informação que nós procuramos. Talvez se eu corte a sua cabeça e toque-la, algo útil vai sair. O que foi isso? Eu disse que eu estava procurando para escolher o cérebro do cavaleiro sobre o nosso pequeno problema. Isso é tudo. Por que? O que você pensou? Tradução, o mundo mudou. Posso sentir na água, posso sentir na terra e posso cheirar no ar. Braggy Axe-biter, eu ouço que você passou logo na caixa de Angor. Só um fulho confia com a palavra de um servidor do Chaos. Claro que eu estou. Eu tenho certeza que eu fiz desde que eu estive aqui. Espera aí, como você ouviu sobre isso? Você está espiando sobre mim? Encontrar segredos é parte do meu negócio. Eu tenho olhos e olhos em todos os corpos do Empire. Ah não, olha os esgotos de novo. Matheus, eu queria um comando de esgotos para a gente comprar aí mesmo. Ih, a polícia é querendo. Você quer que eu encontre outro cultista? Eu só preciso o tatu. O cultista não é de uso para mim. Espera aí, eu vou criar aqui. Eu já joguei sim, Vitor. Não em live, mas eu já joguei. Não gostei muito não. Stream elements. Vamos criar o comando para falar quantas vezes o esgoto foi citado nesse jogo. Dashboard. Ah, tela branca carregando, por quê? Ah, tela branca carregando, por quê? Chatbot, comandes, custom. Ahn... Pronto. Está aí. E adivinha para onde vamos agora? Foi 5 até agora, pode apertar até os 5. Boa tarde, família! Oxi, subiu de lá sem fazer nada. Oxi, subiu de lá. Oxi, subiu de lá. Qualquer coisa, se vier um boss brabo, temos poderzinho. Você vê claramente que o Fantasy é superior, quando no 40k os caras sofreram para matar esse empesteado de cajada e você vem aqui e dá 3 machadadas e o cara caiu. Ah, mas cinema VIP é outra coisa, aquela que vem a cadeirinha reclinada. É todo um luxinho por trás. Eu vejo os caras servir pipoca para se comprar na Portugal, não precisa ir lá fora pegar. Não precisa ir lá fora, não precisa ir lá fora pegar. Machado nenhum. O que é bagulho é pegar esse item dourado, colocar as runas e o resto manda para a bala. É, não ganhei nada. É, não ganhei nada. Eu preciso de lutar. Rapidinho. Aí segura os vídeos abertos aí, caso eles sumam no chat aí. Depois a gente coloca. um pouco mais. Não tem mais uma outsider e eu vencerá todos os caras. Primeiro um segundo, eu vou destruir todos eles. Eu preciso lutar! Eu preciso lutar! Eu preciso lutar! Eu preciso lutar! Ancora Eterno Superior! Eternal Grudges! Ancora Eterno! Ancora Eterno! Se o furo dura mais tempo, torna-se mais potente! Pronto! Equipou? Equipou! 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 Apenas mais um segundo e eu vou destruir todos eles! Eu acho que isso é o tatuador que o Voss me contou Já está acostumado com o universo Vamos ver o que vai sair dessa bagaça Não! Eu preciso mais tempo! Junta, 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 junta Junta, junta, junta Quem que foi embora mesmo por causa desse palco aí que eu não lembro? Não! Aparentemente eu peguei uma área de aprendiz amarela aqui, cadê? Não, jogo, eu não quero ver... Oxe, eu não quero ver essas merda não Eu não quero ver essas merda não Oxe! O negócio está muito louco, não estou deixando eu olhar todos os meus anéis Agora deixou Esse daqui, esse daqui, a gente vai abençoar ele Full dano E o dano de crit Ainda não, Matheus! Estão focados em divulgar essa daí, só dos campeões Nossa, olha o meu dano agora Quebrei muito o jogo agora Acabou o desafio Qual é, é aqui que sai? Ah, tem que dar toda essa volta aqui Pão pom pã 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 Deixa eu passar, velho Oxe! Abarreu Difícil, velho Deixa eu falar com voz lá o Comédia, aí a missão vai ser encerrada, aí a gente para pra jantar e volta pro outro jogo depois. Mas não tava o Warhammer 1 e 2 no Game Pass já? Vê o que você pode fazer com isso. Eu tenho muitas tatuagens, então eu só fiz o maior e o mais confuso que eu consegui encontrar. Os símbolos não deveriam ser difíceis para decidir. Voltem ao Teclis High Law Master quando você está pronto. Eu tenho o local para você aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí